Música Alô amigos da Best Swimming, Best Camp, ao final do primeiro dia do sensacional primeiro dia Campeonato Mundial de Piscina Curta em Doha, três recordes mundiais batidos, todos nas provas femininas Olha, um início sensacional mesmo, viu? Aliás, esses recordes, dois deles foram quebrando barreiras históricas A Mireia Belmonte e a Catica Rossu já eram um duelo esperado, mas jamais se esperava que a Mireia Belmonte ganhasse de goleada E ganhou mesmo, se tornou a primeira mulher abaixo dos dois minutos, nos 200 metros, nada do borboleto E a primeira mulher abaixo dos 4,20 metros, nos 400 metros, nada do mérito A Catica Rossu veio pra cá disposta a ganhar pelo menos 10 medalhas neste campeonato O recorde de medalhas em uma só competição num Campeonato Mundial de Piscina Curta pertence à Lib Tricket Em 2006 ganhou 6 medalhas, em 2012 a Catica Rossu ganhou 5 Aliás, ganhar 5 campeonatos mundiais já tivemos várias Mas a Catica Rossu queria fazer história Em 5 dias, meu amigo, nadar 10 provas com eliminatórias, semifinais e finais A Catica Rossu pelo menos já aprendeu que não vai ser fácil Dessas 10 provas que ela veio disposta a nadar 5 delas ela vai enfrentar a Mireia Belmonte Já nas duas primeiras ela não só perdeu as provas como também levou os recordes mundiais das duas Ou a Catica Rossu vai fazer alguma coisa diferente Ou essa tática, essa estratégia não funciona E olha minha gente, quando você entra na água disposto a fazer história Você tem que se preparar pra isso Entrar na água num Campeonato Mundial não é Copa do Mundo A Catica Rossu precisa entender que o Campeonato Mundial é diferente de Copa do Mundo Isso serve de lição também para os Jogos Olímpicos do Rio Até hoje ela não tem nenhuma medalha olímpica, tá cansada de ganhar medalha Esse ano foram mais de 60 medalhas em Copa do Mundo Mas Copa do Mundo é uma coisa, Campeonato Mundial é outra A lição, se não foi aprendida por bem, foi por mal E esse primeiro dia é da Mireia Belmonte, a melhor nadadora do primeiro dia dessa competição Agora foi um grande dia pro Brasil E que dia, viu? O Brasil foi muito bem pela manhã Tivemos cinco semifinais Na tarde, cinco, viramos quatro finais Dessas cinco semifinais Entram para quatro finais de amanhã E olha o que nós tivemos A melhor delas pra mim, o Felipe França Felipe França tem tudo pra ganhar essa prova Aí você vai dizer, mas ele classificou com o sexto tempo Ele classificou com o sexto tempo, mas ele fez uma prova muito controlada Ele passou forte e controlou Os últimos 25 metros dele Chegou a dar até medo Ele entrou com o sexto tempo Amanhã não vai ter isso não Agora, saibam que o Adam Peary está na melhor fase da sua carreira O britânico nadou muito bem, bateu o recorde de campeonato É um grande adversário pro sem peito A Etienne Medeiros fez história já Record sul-americano de amanhã Record sul-americano à tarde Amanhã, ela nada a primeira final dela De 100 metros na do Costas Quem sabe até abaixo dos 57 segundos Chance de medalha eu até acharia que fica até difícil Se ela não dá pra 56, está bom demais Vai dar uma grande força pro 50 Costas Que é a melhor prova dela As outras duas semifinais vieram com o Marcos Macedo Os 100 metros na do Borboleta Fez a melhor marca pessoal Agora à tarde não teve o problema que teve Nas eliminatórias com o problema do óculos Que caiu os óculos nas eliminatórias dele Ele até não falou nada, talvez tão chateado Talvez até traumatizado pelo campeonato mundial Lá de Xangai em 2011 Quando ele abriu o revezamento 4% livre Perdeu o óculos na saída Aqui ele nadou sem óculos Classificou com o décimo terceiro tempo Agora à tarde Décimo primeiro tempo, perdão Agora à tarde melhorou Está na final Inclusive com o segundo tempo da série que nadou 50-0-3 é a melhor marca pessoal dele E é o melhor tempo da história Sem trajes na América do Sul Aliás, abaixo de 50 Só caiu o Marcos na época dos trajes tecnológicos E os 100 metros na do costas O Guilherme Guido tem tudo para fazer uma grande prova Teve uma grande saída A primeira virada dele Sensacional O Guido sabe realmente tirar muito proveito do nada submerso E não deu outra Fez uma prova sensacional Se classificou aí para essa grande final dos 100 metros na do costas Lembrem bem, hein? Guilherme Guido foi medalha no último mundial Em Istambul em 2012 Quando foi medalha de bronze Agora quem sabe até uma medalha de prata Foi ele mesmo que falou E a gente vai para esse segundo dia Muito confiante O Brasil foi muito bem E o campeonato começou muito bem, viu? Além dos três recordes mundiais Os dois da Mireia Belmonte O revezamento 4 por 200 feminino E o revezamento 4 por 100 livre masculino Merece um destaque Foi uma prova muito boa A prova muito equilibrada A Rússia liderou o tempo todo Mas a França com o revezamento do Marcel É um clube É um revezamento do clube Imagina que equipe de velocistas O melhor parcial foi do Florian Manadu Que tinha nadado A gente achou que tinha nadado mal de manhã Não, 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 nada Ele se controlou 44,80 no parcial da tarde A França é a campeã A destacar O Vlad Morozov Que abriu com 45,51 Novo recorde de campeonato Para o 100 metros do estado livre Mas o Morozov não é da prova de 100 livres Quem nada É o Florian Manadu O primeiro dia de competição Foi um dia sensacional O campeonato mundial Do ano passado em Barcelona As mulheres tinham dominado também Em número de recordes mundiais E olha, de novo Mulheres no domínio No primeiro dia aqui em Doha Era isso O primeiro dia Campeonato Mundial Direto de Doha Best Camp Em nome da Revista Cintiano A gente volta amanhã Até lá Obrigado Obrigado Obrigado